Eu, 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 doutor Miguel, estou preocupado a ausência, a ausência do presidente da Assembleia de Deus aqui hoje, nessa audiência e ele envia, ele envia um representante, no caso o advogado Peixoto a ausência dele configura exatamente o terror da verdade de seu Matheus sobre ele ele está com medo, ele sabe que vai ser gravado em todos os momentos ele está assustado, ele está em pânico mas infelizmente não é capaz de demonstrar humildade para a igreja a gente fica muito triste com isso porque a igreja é uma instituição séria uma instituição de história, mas tem que ter a gente ver isso e daqui para frente vai acontecer sempre ele vai sempre usar situações para não comparecer porque ele sabe que vai estar sendo gravado a igreja tomará conhecimento porque os pastores sérios da nossa igreja não aceitam de maneira nenhuma não aceitam, os pastores, os obreiros, o povo sério da nossa igreja não aceitam um presidente de uma instituição séria como a nossa estar numa situação como essa a mentira, a mentira e a omissão da verdade tem sido a arma que eles têm usado mas vocês sabem que em diante da verdade a mentira tem que cair e nós estamos aqui, nós estamos aqui para declarar a verdade e todo o povo saber o que é que está se passando ninguém vai poder negar a verdade, entendeu? eles omitem a verdade, eles negam a verdade falam a minha verdade, certo? usam de astúcia e dizem ser sabedoria mas todas essas armas são armas de satanás que eles estão usando e nós vamos até o fim combatendo essa corrupção incrível isso, essa situação irmãos é exatamente o pastor utilizar dízimos e ofertas da igreja para se pagar um escritório do tipo que ele representa aqui nessa audiência escritório que inclusive eu conheço foram pessoas que eu trabalhei são pessoas sérias e realmente um escritório caríssimo escritório de alta patente aqui do nosso estado exatamente eu questiono tirar dinheiro dos dízimos e as ofertas da igreja para se custear um patrocínio de uma causa pessoal os irmãos têm que se atentar para isso são as minhas palavras de repúdio a esse dinheiro sendo desviado para custear patrocínio de causas fala aí João Céu, meu irmão Cúlio é, cheguei agora, estou um pouco cansado mas a nossa luta ela é reída e nós não abriremos mão de forma nenhuma daquilo que aprendemos e daquilo que defendemos a nossa igreja Assembleia de Deus ela é firmada na palavra, na rocha homem nenhum, jamais em todos esses 100 anos de história da igreja teve um comportamento tão execrável tão condenável como o comportamento que vem sendo feito por esta atual direção a ponto de, vamos dizer assim, processar irmãos sendo processado, tá certo? aliás, denúncias na Polícia Federal no Ministério Público Federal duas ações na 13ª e na 14ª na 24ª vara então, o que a gente quer o que nós queremos é que Deus liberte a sua igreja desta tirania, desta ditadura mas pra isso nós os cristãos em Cristo Jesus temos que marcar presença e defendermos aquilo que aprendemos em nome de Jesus obrigado